Igor, trabalhou bastante hoje, hein? Demais, rapaz, nosso jogo pegado, o jogo foi muito bom, mas com esse título maravilhoso, eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade que ele deu, não só pra mim, pra muitos aí também, tem gente que tá começando agora e já estrear no campeonato assim, sendo um campeão é maravilhoso, é inesquecível. Bom, depois das expulsões, virou um jogo de xadrez ali, né? Foi, foi um xadrez, foi complicado, ficou muito espaço no campo, mas souberam aproveitar, souberam se defender também, Rafael passou uma instrução pra gente, e a gente soube levar o jogo, e graças a Deus aí, meus pênaltis aí, não só cada um, mas uma família, e só tenho que agradecer a Deus pelo título e pela amizade maravilhosa que eu fiz aqui. Pessoal costuma dizer, e zagueiro não sabe bater pênalti, você deu uma milhada ali no goleiro? Ah, então, a gente veio treinar no decorrer da semana, né? Os caras foram falando, também no treino, os caras falam que zagueiro não sabe bater pênalti, mas eu acho que isso aí é só da camisa do pessoal, tem que, acho que treinar e tem que ter confiança também, que é o que vale. Fica pro ano que vem ou não? Cara, eu não sei, vai ficar com o presidente isso aí. Tá valorizado agora. Tô, graças a Deus, Deus é bom demais. Valeu, obrigado.